Oi bruxinhas e bruxinhas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tribruxo. Eu me chamo Micaela Teófilo e hoje, pessoal, eu vou trazer pra vocês página a página deste livro maravilhoso, que é o livro Maleta de Criaturas de Animais Fantásticos. Bora pro vídeo? Roda a vinheta, produção! Bom, gente, bora pra mais um review agora desse livro Maleta, a Maleta das Criaturas de Animais Fantásticos. E é muito legal já o formato dele, né, porque realmente parece uma maleta, tem essa cor de couro mesmo, e as letras douradinhas. Então tem aqui a Maleta de Criaturas Explora a Magia do Filme, né, E aí, de quem criou a gente, não é na lima, né, pra variar. Aqui também tem... E aqui a parte de trás, vejam que tem até aquela tagzinha, como se você fosse viajar, né? Estava aberta? Só um pouquinho. E aqui, olha, parece que é onde a gente vai pegar. E ela abre assim, tem uma lima aqui. E bora ver página a página. Para quem tem curiosidade aí, tá em dúvida se compra ou não compra. Essas páginas eu acho super legal. Pra quem me segue aí no Instagram sabe que eu adoro tirar fotos. Então aproveito muito essas páginas com desenho, com informações, enfim. Aqui a parte de introdução. Todos esses livros, gente, são como... Foram feitas assim as cenas, enfim, não tem uma história, tá? Conta como que foi feito mesmo, enfim. É, tem algumas curiosidades, mas é... É legal pra saber como que foram feitas as cenas dos filmes. Conta sobre os objetos. Isso é bem legal. Tá vendo aqui a roupa do Newt, os tecidos, né, utilizados. Esse tipo de imagem aqui, vocês percebem lá no meu Insta, que eu adoro usar pras minhas fotos. Ó, o Jacob. Ó, o Jacob. Ó, que legal. São livros muito, muito bonitos. Que eu confesso que eu amo colecionar. Principalmente porque tem esses destacáveis, sabe? Ó. Olha isso aqui, gente. Acho que não dá pra pegar tanto na... Na câmera, mas tem a fotinha aqui que ela dá uma... Quase uma mexida. E é legal que... Eu sempre falo isso, né, mas... É legal porque a gente acaba não reparando nos detalhes nos filmes, porque às vezes passa tão rápido. E aqui a gente enxerga como eles tiveram cuidado, né, de cada detalhe, de cada objeto. Deixa eu ver. Aqui não... Eu tô achando que é destacado. Olha lá como que foi filmado. Olha. Olha que foto legal também. Dá pra criar várias imagens legais, hein. Um chão. Aqui também é água. Tô passando um pouquinho rápido, porque, gente, os livros são gigantes. Pode ser que vocês não tenham tanta paciência aí, mas eu acho legal esse tipo de vídeo, porque caso vocês queiram comprar, tenham dúvida de como que ele é e tal, vocês podem tirar dúvida através desse tipo de vídeo. Um review, por mais que eu não esteja aqui contando a história, o que eles estão falando, mas dá pra ter uma noção aqui das imagens. E olha isso. Deixa eu ver aqui como que... Ah, sim. Bem legal, né, o congresso mágico dos Estados Unidos da América. Nacuza. Também dá pra tirar uma foto bem legal. Aqui, gente, tem alguns destacados que são gigantescos. Que não vai dar pra enxergar. Eu acho que aqui não vai mesmo, mas vou tentar mostrar. Olha isso. O mapa é bem gigante. E essas coisas eu nunca sei dobrar. É tipo bula de remédio, né? É muito legal pra gente ver os detalhes. É legal que tem aqui os jornais. Então, são coisas que a gente realmente não consegue ler nos filmes. E aí, tem curiosidade, tem aqui... Vamos lá. E de tudo, cada detalhe tem um significado, tem um porquê. Aqui tem mais um destacado gigante. Aliás, dois, gente. Não tava... Verdade. Tem o Procure... Vamos ver se eu consigo mostrar. Procurado aqui, né, da Tina. Olha o tamanho disso aqui, galera. E também tem o do... Não sei dobrar, gente. Tem o do Newt, escamando. Vamos ver aqui como que eu faço pra mostrar isso aqui pra você. Aqui, ó. Extremamente perigoso, hein? Esse daqui é super legal pra quem quiser colar na parede. Acho que é super legal. E tem vários procurados aqui. Gravação das cenas. No futuro de Nova York. Por dentro da maleta. Aqui, ó. As cenas das gravações. E temos mais um destacável. Esse aqui também é um mapa. Esse tem um papel diferente, pessoal. Um papel brilhante, sabe? Um mapa monge. Um papel mais... Mais nobre, veja. Eu já tô guardando, pessoal. Porque, né, se eu for tirar, depois eu não sei de onde que é. Então, vou fazer bagunça aqui. Pelúcio. Aqui já chegam as criaturas mágicas. Awww, Piccate. Uma foto legal. E é isso. Esse aqui também veio. Veio colado, né? Depois eu vou colar. E esse é o último destacado, gente. Aqui. E fechamos a maleta. Bom, pessoal. E aí? O que vocês acharam desse livro, gente? É lindo. Acho que só essa ideia aqui de abrir. E ser um esqueminha de maleta. É muito legal, né, gente? Então, se vocês gostaram desse vídeo. Deixa o like. Se inscrevam no canal. Me sigam também lá no Instagram. Eu fico por aqui. Até a próxima. Um beijo pra vocês. E tchau, tchau. E aí? Tchau, tchau. E aí? Obrigado.